Fala aí, com quem você passou a noite, hein? Contar fofoca pela metade é falha de caráter. Então, vou te contar. Não me deem bom dia. Me deem champanhe. Eu tive uma noite péssima. Ih, foi com a Estela. O outro já explanou aqui pra todo mundo que eu tive uma recaída e eu comi carne estragada. Não, falei porque você comeu carne de primeira, meu amor. Sabe o que você é? Você é igual àquele podrão que a gente tem perto de casa? Que o tempero é ruim, a comida é duvidosa, mas como tá ali é mais prático, você acaba indo. Por que você tá tão irritada assim? Já saquei, já saquei o que é, sabe por quê? Porque lá no meio do ralo e rola, quase na hora H, eu falhei. Não foi por isso, não. Porque isso você falha sempre. Você passou dos limites. Você trocou meu nome. Já fez isso comigo também. É muito chato. Eu te entendo, amiga. Tamo junto. Amiga, é muito chateada. Porque ele trocou meu nome por uma pessoa nada a ver. Uma pessoa caída. Uma vaga aranha. Ele chamou de quê, Estela? Não interessa. Olha aqui, Estela. Não foi isso. Escuta aqui uma coisa que eu vou falar pra você. Calma. Eu posso ser falsa, igual as coisas que eu vendo. Eu posso ser mau caráter, uma vaga aranha. Não. Calma. Espera. Odete, Odete, olha o que você fez. Você tá satisfeito? Você, além de não fazer nada pela Acadê Milton, não dá no couro, você ainda estragou a minha amizade com Odete, que ia fazer minha unha hoje. Não faz nada na academia, que é isso. Eu dou aula aqui na academia e eu exalo o meu perfume, eu passo, meu perfume fica. Sim, fica. E quem vai atrás são o que? As moscas? Já sei. O que é? Tive uma ideia revolucionária aqui pra Acadê Milton, gente. Acho bom. Acho bom. Você tem 24 horas pra fazer essa academia bombar. Se não, eu vou tirar todo o dinheiro que eu apliquei aqui. Ih, tá? A dica é isso. 24 horas. Tá dado o recado. Ih, olha ela aí. Olha ela aí, ó. Puntinho, que ideia é essa que você teve? Calma, tá tudo sob controle. Só falei pra irritar ela. Calma, calma. Vamos lá. Como você só falou pra irritar ela? Vem cá. Como é que a gente vai sobreviver sem o investimento da Estela? Calma, rapaz. A mulher é assim mesmo. Aquela esperneia, grita, tudo. Depois volta ao normal, rapaz. Tá? Preciso malhar agora porque a ideia é que nem pum. Quando você menos espera, ela aparece. Então deixa eu malhar aqui, Dano. Deixa aqui, pai. Chega. Ai, que bom. Odeio essa música. Olha, não eram vocês que preferiam a música do Miltinho? Não, gente. Acho até bom. Só se a gente malha mais rápido pra poder ir embora. Gente, vocês são muito old. Quem que malha hoje escutando a música? Isso é coisa de 2019. Hoje em dia, jovem que é jovem, malha ouvindo podcast. Ai, jovem se acha muito inventivo mesmo, né, meu amor? Podcast é o nome moderno que deram pra boa e velha rádio. Tive uma ideia. Que tal a gente criar uma rádio pra quem malha, dando dicas de música e treino pra academia? Gente, academia só vai bombar. Cada um podia ter seu quadro também. Tinha uma ideia genial. Que tal a gente criar uma rádio pra quem malha, dando dicas de música e treino pra academia e cada um pra ter o seu quadro? Gêmeo. Não tem coisa que gere mais discórdia numa academia do que a música. Não tem. Se você não tem um professor ali, ali super profissional, que sabe escolher o som certo pra cada treino, vai dar confusão. A minha playlist, por exemplo, é uma coisa muito aleatória. Se você ouve, você não sabe se eu sou trabalhador, bandido, religioso, solteiro, casado, corno, alcoólatra. Tem muita variação. Pra treinos, assim, de esteira, o que eu gosto de ouvir? Eu gosto de ouvir um sertanejo universitário. Por quê? Porque eu odeio. Então eu corro na raiva, como se eu estivesse indo atrás do cantor pra me dar na cara dele. Agora, pra treino de puxar ferro, sofrência. Meta uma Marília Mendonça, que você já sofre fazendo supino e ouvindo a música. Treinos aeróbicos, música viada, né? Não, 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 não. Tem que ter esse agudo. Senão não dá pra queimar caloria. E pra treinos de relaxamento, eu ouço tudo. Contanto que eu não ouço a voz do meu tio, que é a coisa mais insuportável que existe nesse mundo. Né?